O médico João Couto Neto, investigado por 38 mortes em Novo Hamburgo, está trabalhando em hospitais de São Paulo. Ele havia sido afastado das suas funções por 180 dias. A suspensão do médico que estava proibido de realizar cirurgias acabou. A situação de João Couto Neto já aparece como regular no site do Conselho Regional de Medicina Gaúcho. A polícia recebeu mais de 100 denúncias contra o médico, acusado de causar lesões ou até morte em pacientes. A maioria dos casos é que são perfurados órgãos que não têm respeito, não dizem respeito à cirurgia realizada. Por exemplo, ele fazia uma cirurgia de hérnia e acabava perfurando o intestino. Ele fazia uma cirurgia de pedra na vesícula e acabava cortando o fígado. Pelo menos 38 pessoas teriam morrido pelos erros do profissional. Em fevereiro, já com o registro suspenso, João Couto se inscreveu no CREMESP, o Conselho de Medicina de São Paulo. A defesa do médico garante que ele não descumpriu a decisão da justiça e que poderia atuar em outras áreas da profissão sem realizar cirurgias. A polícia pediu uma prorrogação da suspensão, que vai ser analisada pela justiça. E a investigação ainda está em andamento.